Música Uma das formas mais lúdicas de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem é a contação de histórias. Diversas professoras da rede pública do DF estão circulando por escolas da Ceilândia para levar histórias divertidas e que tem um cunho também pedagógico para as crianças. A gente veio aqui na escola classe 19 da Ceilândia para acompanhar um pouquinho. A caravana de histórias é o resultado da Semana Nacional, Semana Distrital do Contador de Histórias de Brasília, que foi uma lei que foi promovida há dois anos atrás. E aí a ideia da Associação Amigos das Histórias, em parceria com a Regional de Ensino de Ceilândia, trabalhar contando histórias no Volta às Aulas. O Volta às Aulas, que agora é a semana, que é a justa semana do Contador de Histórias, para que as crianças sejam recepcionadas ouvindo histórias. E como é que você percebe, em termos de saldo pedagógico disso? Como é que isso pode ser uma ferramenta, de fato, na lida do profissional da educação? A gente acabou de vir de uma escola que a professora disse que o menino tem autismo e participou da história. Fez o gesto, brincou. E quando terminou, a gente ficou até emocionado de ouvir isso. A Neide e a Cris vivenciaram isso agora. Então, assim, se um autista participa da história, imagina os outros. Que se interagem, que entram no imaginário, da oralidade, do vestiário, do figurino, do cenário. Então, a gente trabalha com isso. É com a ludicidade, o encantamento. A experiência de estar contando histórias é simplesmente magnífica. Na verdade, a gente se reinventa. Quando eu me transformo nessa personagem que eu estou hoje, por exemplo, a Maggi, eu faço um resgate histórico da cultura do povo brasileiro. Eu lembro das minhas histórias quando crianças, histórias que a mamãe contava pra gente. A gente interage com o público, com a criançada. As crianças aprendem novos valores. Então, a gente consegue articular o trabalho pedagógico de uma escola com o mundo mágico das histórias. Então, é um encanto. Eu me sinto muito emocionada e privilegiada por ter essa oportunidade. Um projeto desse, da Caravana da Contação de História, é muito importante. Principalmente a gente que atua com crianças da educação infantil ao quinto ano. A gente trabalha muito a incentivação da leitura. Entrar nesse mundo mágico da literatura, pra eles, é fantástico. E a Caravana vem incentivar cada vez mais. A gente tem na escola a biblioteca escolar. Trabalhamos com os livros nas salas de aula. Mas se todas as escolas pudessem receber um trabalho desse, seria fantástico. Um incentivo à leitura. Criança que lê, aprende melhor. Eu gostei da parte que ela... A segunda parte que ela falou sobre mais a natureza. Que a gente... A moral da história é que a gente tem que preservar. E tem que cuidar, não gastar muita água. É isso que ela quis dizer na história. Maurício Witzak, da Escola Classe 19 de Ceilândia, para o canal É Notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti